E aí queridos, bom dia. Dia 26 do 10. O Xbox Series X tá marcado pra chegar hoje às 18 horas. Eu entrei pro programa de beta tester do Xbox Series X e ele tem que chegar hoje às 6. Mano, acabei de acordar. Primeira coisa que eu vou fazer. Abri o site e bem, chegou. Vou ver com vocês. Separei a tela aqui. Pera aí. Eita, como é difícil fazer isso. Eita, pera aí. Beleza. Copiar o código, colocar no site. Deixa eu carregar. Como é que eu ia acordar, mano? Mas chega às 6. Mas eu falei, mano, hoje vai ser o dia. Eu vou acordar e vou ficar gravando meu dia. Colar. Pesquisar. E falei, vou gravar meu dia. Chegou, chato. Chegou, chato. Vou levantar. Nossa. Olha o pijaminha do menino. Acabou de ter um baseball. Bom dia, neném. Bom dia. Bom dia. Ah, foi embora, caralho. Trajadão, meu parceiro. Só vamos. Não deu. Precisei tomar um banho. Tá muito cedido. O barilatinho do que eu saí. E tô indo lá embaixo buscar. Salve, João. Tô pegando uma caixa pra mim aqui. Então vamos lá, mano. Olha, história divertida, né? Xbox é muito importante na minha vida. Porque foi quando eu voltei a jogar videogame. Eu tinha parado um tempo ausente. E aí veio o Xbox 360. A primeira vez que eu vi. Eu tinha ficado tipo um ou dois anos assim, meio foda-se pra videogame na minha vida. E quando eu vi o Xbox 360 rodando pela primeira vez, eu fiquei doido. Comprei. Fiquei um mês internado, sem tomar banho. Então o Xbox 360 foi uma palavra muito marcante na minha vida. E foi o que me voltou pros games. O Xbox One, ele vem quando eu já tinha quase um ano de YouTube. Meu canal tava, tipo, crescendo. Eu tava começando a criar números. Tava começando a viver disso. E ele atrasou pra caramba a entrega dele. Quando ele chegou, foi uma sensação tão boa. Mano. Mano, e agora? Olha essa caixa. Eita, caralho. E agora chega o Series X pra mim, velho. Em outra situação completamente diferente. Nossa, ele abriu inteiro, ó. Você é louco, velho. Olha essa caixa inteira. Que coisa bonita. Tá maluco. Vamos que vamos. Nossa, meu Deus. Chegou, senhores. Você tá maluco. Vambora. Vambora. Nossa, que caixa linda. Para. Deixa eu guardar ela. Pera aí. Dá pra inverter a tela inteira. Ah, que legal. Depois a gente vai inverter, então. Mano, e aqui tá a caixa do Xbox Series X. De novo, obrigado ao Microsoft e Xbox por ter mandado tão antes pra teste. Por ter me colocado nessa equipe. Eu fiquei muito feliz. A gente tem aqui todas as características. 4K, 120. As placas dele. 8K HDR. Xbox Velocity Architecture. Um tela de SSD. Tarde de atualização variável. 4K. Blu-ray. Olha que coisa mais linda aqui, ó. Obviamente, Power Your Dreams. Que é a campanha, né? Empudere os seus sonhos. E vamos abrir, velho. Que eu tô muito ansioso. Eu tô muito ansioso, velho. Chat, trocar de geração é uma coisa que acontece uma vez a cada que 7 anos, mano. É um momento muito importante. Tá, ele vem com umas etiquetinhas fáceis de tirar aqui, ó. Puxei. Show. Aí tem uma mais uma aqui. Tem duas aqui da parte verde. Também de fácil tirar. Vem uma flechinha. Acabei de bem explicar. Puxei. Beleza. Boa. Agora. Virei aqui. Beleza. Posso deitar. E vambora. Nossa, moleque. Quando você é a melhor comida, vem. Chat. Bate-catinha de Power Your Dreams. Aqui tá o Xbox. O Series X. Eu acho que, inclusive, não vai ter opção. Vai ter que ser a primeira coisa que eu vou tirar. Normalmente, eu vou deixar a marca na polícia, mas eu já vou tirar primeiro. Ai, caraca, velho. Tem uma parede pra soltar aqui. Show. Vou botar aqui desse lado. E, mano, que coisinha mais linda desse mundo. Olha. Nossa. Hum, cheirinho. Hum, cheirinho de videogame novo. Mano, que coisa mais linda, velho. Caraca, ele é muito... Caraca, eu imaginava ele grandaço. Ele é pequenininho. Como que um videogame tão potente pode ser tão pequeno, mano? Olha, que coisa linda. Você tá maluco. E ele fica assim. Aí, aqui atrás, tem a instalação, né? Então, a gente tem expansão de armazenamento. HDMI out, né? O que vai pra TV. Duas entradas USB, uma entrada de rede. E a entrada de força. Além de ter aqui em cima um blaster cooler, que eu não tinha visto ainda. Que tem um coolerzão. A bazuca do Phil Spencer. E o detalhezinho em verde, né? Que isso aqui é o grande charme. É esse padrão em bolinhas verdes. Eu vou deixar ele aqui, por enquanto. E vamos voltar pra caixa, porque deve ter mais coisas por aqui. Eu tenho que tomar cuidado, porque a Xbox vai mandar um cartão. Eu acho que deve estar por aqui. Bom, aqui são os suportes dele. E aqui embaixo, de fato, como eu falei, veio um cartãozinho. Ah, tá. Aqui é explicando. Ensinando a configurar. Olha que legal. Tem que configurar o console pelo celular. Porque também já vem aquela paradinha pra você jogar por rede, né? Irado. Beleza? Explicando como que funciona a questão de pilhas. A gente puxa aqui. E aqui tem outros detalhes. As outras coisas, né? Então, uma das coisas é um cabo HDMI de ultra qualidade. Então, normalmente é bom a gente usar esse cabo que vem com o videogame. Porque ele vai passar o máximo de qualidade. Cabo de força centradinha simples, né, mano? Eu não sei o nome dessa aqui. Mas é aquele padrãozinho de impressora e tal. Até do Series X, se não me engano. É assim. E aqui... Eita, eita, eita. O novo controle do Xbox. Que já é no formato antigo. Que é muito bom. Esse controle é insano. Mas ele vem aí com algumas diferenças, algumas características diferentes. Então, tá aqui o controle do Xbox. Ele tem uma textura diferente. Só de bater o olho eu tô vendo. Os gatilhos aqui estão com textura e pressão diferente. Ele é USB tipo C. O direcional dele virou essa rodela, né? Não mais aquele direcionalzinho. Ah, e aqui tem o botão de upload, né? O botão de share. Agora, mano, lindo, 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 lindo. Ah, graça. Pô, e o USB tipo C é maravilhoso, velho. Deixa eu ver. Ah, aqui dentro do saquinho do controle. Então, pilhas. Certo? Deixa eu abrir aqui. Pra já fazer a primeira play. Ih, garoto. Aqui tem um manualzinho. Um manualzinho, garanti e tudo mais. E é isso. Vamos pra instalação, velho. Que eu tô muito ansioso, mano. Vamos pra instalação. Fica feliz igual o menininho que ganhou de Natal. Xbox Series X! Espero que vocês tenham gostado desse unboxing. Eu tô muito feliz. Só posso agradecer pela confiança de receber isso que é tão importante. incrível. Então, antes, eu não posso falar, porque eu tô gravando esse vídeo em live. Que você talvez não esteja vendo. Mas todo dia nós estamos na Twitch. A partir das 17 horas. O link tá aí no topo da descrição. E vamos estrear essa belezinha aqui em live. Tá bom? É nóis. Tamo junto. Um beijo pra quem merece ser beijado. Só vamos. Tá bom. Tchau. Tchau. Tchau.